vai faz alguma coisa tá filmando vai lá vai lá Janis vai lá Janis vai lá Janis não vai lá não tem recuperação não vai lá vai Janis vai Janis vai Janis ó tá respingando né sai da água é sai pula aí não hein pula nas voltas é que aí não tem perda agora não pula nas voltas é agora aí não tem perda oi sai da água você tá respingando oi Janis sai da água tá chugendo porque senão pode descer é sai da água sai da água Bibi sai da água Bibi é